Vixe, chegou o São João? Então tem forró fiado! No armazém Paraíba você deixa perdurado Móveis, eletrodomésticos, celular e muito mais Isso aqui tá muito bom e preço melhor ninguém faz No forró fiado No armazém Paraíba É só no forró fiado No armazém Paraíba Você compra mais barato e diz como quer pagar Deixa a conta no fiado e manda parcelar no forró fiado Oxi, forró fiado? Só no armazém Paraíba Oxi, forró fiado